E aí Como foi que tu quebrou o cano? O cano lá do Parque Guarani Aquele cano lá, nossa, pode ser agora Aquele cano lá, como foi que tu quebrou? Tô ouvindo direito não Como foi que tu quebrou o cano? Cano? É Aquele lá da caixa d'água? É, como foi que tu quebrou o cano? O cano? Aquele da caixa d'água Foi com um alicate Ixi Maria, como é? Desce aí? Sai, mano Ei, eu só vou descontar com a raiva Foi devagar Foi devagar, peraí, peraí, peraí Aqui eu tenho que me concentrar Tenha, você tem que se concentrar? Não, eu tenho que me concentrar Olha o levinho do cara Peraí Nem botei ainda, mano Calma Calma Passou Não, calma Não, calma 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 Não, você bateu com a bolsa Tá bom, me aguarde Pois parou Parou aqui Parou não, parou Não, eu tenho que descontar com você Está me devendo um Eu bati devagar Você tava me devendo dois Eu bati devagar Você tava me devendo dois Quando nós vinha Você disse isso aí, Carlinho Só pra ensinar mesmo Agora a linha aí embaixo descontou os dois Não vê não? Eu dou com mais força ainda Anota aí na agenda aí, Levinho Carlinho, dois Parou, é sério Eu disse nada não Hermeson, três Levinho Pois é pessoal, estamos voltando Para o Guarani Carlinho O menino é o Monsaro Estão passando mal aí Ei O Levinho não quero não Com vergonha, o Carlinho eu também quero não Aí Falei só uma rua duas vezes Vai Carlinho, vou Aí eu disse quero Levinho Quero, quero, quero Bora Levinho Com vergonha de almoçar Solta o freio Taca o pau Obrigado Não fica aí Levinho Sai Levinho tá com pau Sai Levinho Sai Levinho tá chorando Risa de moral Fala brincadeira Aí quando eu bato ele nem gênero nem fala Ele nem geme É Levinho, deixa de brincadeira Beijo ele é de treco Não, eu tô dizendo aqui Aqui ó Aí é Fala Fala Só na sombrinha Ei, que história é essa que eu não dei Eu tô sabendo desse pé de manga Não sabe, foi tu que disse Eu não Foi, foi Tem um vídeo né Carlinho Carlinho guarda esse vídeo até hoje Eu apaguei Ai Sai O Levinho Embaixo do pé de manga Ei foi o Carlinho que disse Foi eu não Você sabe que eu não disse nada Você sabe Ei Levinho Levinho roubou nas suas orelhas Eu roubou nas suas Rai dormindo Olha ali Almoçou e se peidou todinho aí Olha Dá a carona Vem cá Vem cá Não, não Tu é doido Rai da vida Vai cá Não, não Tem uma carona? Aí pra onde? Pra Pra rua Eu de pé Eu de pé Entra aí Entra aí Eu de pé Não Lê Levin Para Vai pra trás Deixar a briga na frente Vai pra trás Deixar a briga na frente Eu vou de pé Eu vou de pé Não, qual é a sua viagem? Bora, deixa na rua Mando na senhora Lidia Pronto Pode confiar Eu sou a mãe do Pedro ali Do mundo novo Tá bom Conheço não Mas bora Ai meu Deus Pode confiar Isso ali é pra rua de pé era É um chãozinho É porque eu fiz uma aposta com ele Porque ele disse que eu não boto mais na rua né Porque eu sou doente desse joelho né Aí ele disse que eu Aí ele disse que eu não boto mais na rua né É um chãozinho Aí eu de pé eu digo vamos experimentar Ele foi-se embora na rua né Na moto Aí eu disse é Vamos ver se a mãe vai de voo Se ela chegar ligeira ela dizia Olha eu cheguei foi ligeira E foi correndo Sei lá que hora eu chego lá na rua Chegou a coisa eu vou esperar a mãe Na ponta da rua Aí a senhora mora aqui ou mora lá? Eu moro aqui no Mundo Novo É Não não É uma andadinha se fosse de manhãzinha A senhora com um tênis É É porque eu não Aí era uma caminhada né É Eu só gosto de sair de casa uma hora dessa né Já almoçou Já a hora mais quente que tem né Vamos ver aqui Aí eu cheguei lá Ravinha cai em cima Aí voltei pra trás de novo Fui buscar A senhora quer os meninos pra criar? Fui buscar Os meninos aqui ó Pra criar Fui buscar o dia Não quero saber dessa aveia não meu filho Quero 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 Seu pai quer dar uma arrumada A aveia também não quer A senhora é casada ou é Eu sou viúva Ó esse cabinho aqui ó Cuidado a senhora Ai É o Carlinho macho A gente já põe né meu Tô brincando É meu filho Brincar enquanto tá com saúde Tá vivo É verdade Eu venho ali do meu amigo ali do Zé Zé do lojão Você sabe onde é? Sei Tá filmando Pra ele chegar ali na rua A senhora pode descer aí se quiser O resto do menino pequeno aqui Baixinho aqui ó Não não né meu filho Ó dá uma mãozada Pode levar viu Meu Deus Bote ele no saco Bote na cacunda No armário né Nem lixo né meu filho A senhora sabe que ele mama não é égua né Ele tem um Ó visga Ele tem E tu e tu não pega ninguém Tem umas égua lá onde ele mora Tem umas égua lá onde ele mora Tem umas égua lá onde ele mora Aí A égua vai dar O podinho vai mamar E ele tira o podinho e vai nos peitos da égua É meu filho Tem um vihinho Tem um vihinho Tem um vihinho Dei uma mão na égua O que foi isso Aí ó Esse aí é o nome dele é Levi Esse baixo enjoado E o outro ali O desconfiado é o Carlinho Meu Deus Aí a Sônia trancou a casa Fechou a casa Aí vem hoje ainda Vem Tem um amigo da gente lá Que ele vem deixar né Quando o menino vai buscar ele, vem deixar Agora põe o carro Aí que eu achava bom vir na moto Mas agora ele só, nós vêm de carro né Ontem de tarde eu veio com a família Nós vinhemos A senhora tirou uma hora quando a gente ir de pé pra rua? Não, não, filho não É mais? É mais Eu vou bem devagarinho Hoje é porque não deu certo Eu ia de manhãzinha que eu fui lá nos pintos Aí eu só saio e não deixei eles Doar água aí Pra poder sair Criam umas galinhas Eu criava muito Mas agora é mais de pouco né Os bichinhos Aí cria um carneirinho o negócio não? Não, não Eu criava um bichinho Não inventei de criar um carneirinho Mas o cristão No meu terreno tem um povo Vejus Você sabe Vejus né Mataram o meu carneirinho Aí eu vendeu Diz que não vendia Mas rapaz Aí sei que o bichinho morreu Qual o terreno é grande? É não É só É pequeno É só cinco tarefas O que é bom pra senhora descer Essa hora é dica Eu vou lá Não, eu vou lá pro posto 2 Depois antes de chegar lá eu desço Aí não eu fico um pedacinho na tua casa lá né Né? Hoje não Levi porque Eu vou lá na vó pra almoçar Vocês já almoçaram Eu não almocei ainda Eu quero o que isso? Eu quero o que mais ruim Tô brincando Pelo que mesmo Não é uma cachaça daquela Tava boa não? Eu não sei como é Eu levei o carro Enconchichando aí Por isso que eu não ouvi Não é nada não Vem aqui meu filho Tá esses carros Nesse aí É? É Foi dentro Pronto Tá em pé aí Não vou lhe perguntar mais Quanto é a viagem Não é nada não Por Deus lhe dê saúde Jesus abençoe Obrigado Amém Se fosse vocês Eu não tinha chegado aqui ainda Não, deu certo Ô velho Como é Levi? Tá achando o perfume da mulher Ei, mas quem é que tá dando essas porcaria? Ele tá doido Levi Não, não, não Deixa eu ver Ó, você botando a mulher pro pé Lá Ora Você não tá achando o perfume da mulher cheiroso? É, cheiroso Tô tendo cheiroso pra não dizer o que é É doido, é purão, nada Rapadura doce Rapadura doce é bom, né não? É bom Não sei como comer agora Tá ignorando Não, mas bota devagar Mas... Tá doido Aquela raiva lá que você não fez Foi, não foi devagar Que raiva? Da mulher Que mulher? Da senhora que tá sentada aqui Não, mas pode bater que fosse assim não Mas vai até brincando Ai, tu deu um bocado de mãozada Que eu também fui pra... Mas era de dragazinha É Só que faz de conta Faz de conta? É Porque tu achou ruim Porque tu se assustava Mas não doía Tá filmando O que foi que ele apontou, Carlinho? A mulher foi? Uma delícia Ah, um o que? Uma delícia Rapazi Assim Não, sé bem Ah, ok Não, preocupa